Fala galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais um vídeo Mais um vídeo não, né? Por causa que o imbecil idiota Gravou um negócio do vídeo E o vídeo não consegui editar Excluído da gulha e deu tudo errado Vamos ver se esse vídeo vai dar certo Eu fiz essas coisas Eu achei um templo da Django Vamos ver se a gente consegue ver daqui, olha ali ali no canto Vou dar pedra zoom E aqui tá o nosso Amalai Que eu tinha feito no ultimo episódio que eu não gravei E o caso que eu sou idiota Também morri ali galera Vamos ver o que o nosso Analyzer vai dar E a nossa relíquia também vai dar Enquanto isso é explorar Esta caverna Descer aqui Será que é uma Ó, tem aqui ferro Descer aqui Ali eu vi um, nossa Meu, sério? Aí vamos vir aqui E aqui o que que tem? Nossa, meu amigo Eeeeeeeeeeee Galera Tá, agora temos já bastante relíquia Que não é o que eu quero Puxa, meu, ah tá Veio até Por fim Pra mais que a gente consiga ao menos Iniciar sangue Iniciar o canal Iniciar o canal já conseguindo Iniciar sangue boa até pra... Ah, não entendi Não entendi Ah tá, possivelmente com o cascário Que não teria essa coisa Que não iria dar Então vamos vir por aqui E olha Mais A gente já ia esquecendo, né galera? Osso, osso Pedregulho Tudo que eu queria Era tudo o que eu queria Era tudo o que eu queria Tá, vai Vamos vir aqui Se tiver aqui Um, umas pedra Agora estou a ver aqui Vem chegando Agora vamos sair aqui Um, mais pedra Um, mais pedra Um, mais pedra Só que não Pegas e relíquias Mas nenhuma 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 Fécil, cara Nossa, meu É bom achar Que eu fiquei aqui procurando E não achar Que eu fiquei aqui Escoleta Tu não Tu não Então galera No ultimo episódio Eu tinha Eu tinha Eu tinha colocado Guerinilu 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 Invento Quero ver Tu Tinha colocado esse daqui Não espera Coloquei errado aqui Deu Cape Invento Eu vou colocar um zoom aí Para vocês verem melhor Mas eu não vou conseguir Porque eu estou aqui Permissão Mas eu coloquei Permissão Que o Mangolão Não conseguiu fazer As coisas aqui Derem certo Então vamos pegar aqui Algumas Umas pedras Né galera Para vocês verem Eu tenho alguns mods Esqueci de falar dos mods Sim ó Tem alguns mods Esqueci de falar dos mods Tem 15 mods instalados Tem um mod aqui Que está instalado Mas não aparece Porque é o Human Items Ó Não está aparecendo nada E o Human Items galera E mais outros mods O Resinimento Como vocês já tem feito Que O Human Items E o E o Mod dos Dinossalvos O Portal Gun E eu acho que só Eu acho que só mesmo Tá bom Vamos pegar aqui esse mod Esse mod Vamos pegar aqui esse Esse ferro Tá de dia Então vamos 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 ir para cima E eu vou pegar esse escarvão Aqui galera Tá então eu acho que eu vou pegar Hummm 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 Mais escarvão Eu vou tentar achá-la para mim Eu acho que Outro lugar que tenha biofócil galera Biofócil é uma coisa que eu estou procurando E também relíquia só para construir novas armas Tem armas né galera Como eu tinha dito Eu vou precisar de comida nessa série Achei uma vila Tudo que eu queria Bem galera Bem galera Começamos muito bem essa série Então um like para a vila Hummm Eu tô com essa voz assim Hummm Eu quero que aqui eu tô embalançando aqui Começam a gostar Cenoura Cenoura galera Cara a gente pode plantar e depois Começam a misticar Misticar por Fazer uma vizinha de porco Para ter bem com infinito Bem com infinito Vamos vir aqui Pegar essas coisinhas Pra deixar crescer o resto Já peguei tudo que eu queria Hoje eu vou falar assim Vamos ver se eu sou para fureiro Ou então o limite do Minecraft Nossa e esse parco Deu pular daqui Ah eu tô com fome Eu não desci Eu tô com fome Eu não anotei Vamos ver se a lei do Minecraft Aceita um parco Olha ali ó É NÃO 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 Eu não estou correndo. Eu não estou correndo. Não deu. Iniciando a série com fracasso. Por favor, tem uma que fazer. Ah, tem um mais ou menos no laboratório. Falta só o peitoral e a bota. Tem que levar aqui as suas fornárias. Tem que levar aqui na casa dos villagers. E o que que tem mais? Eu vou marcar aqui esse lugar. Na verdade, eu marquei a vila, mas não marquei nenhum abrigo. Criarem que não golem. Eu acho que... Eu acho que não é. Parece que tem uma ravina por aqui. Ah, eu ia baixar os modos. Talvez eu baixe o... Smart Movie, um bagulho assim. Olha ai meu, que shift filho da... Hum, isso aqui não. Ah, que saco, shift. Olha aqui, eu vou assim ó. Vamos lá... Ah, ele funcionou o shift. Ah não, ele caiu por causa do meu shift. Eu vou te dar um... Tecóris. Vou levar aqui uma relíquia, um biofácil. O que que tem mais? Tem mais relíquia. Mais biofácil, meu Deus do dia. Eu vou... Tapar essas águas aqui. Vamos tapar. Tomar aqui na... Tomar aqui numa cachoeira. Tatei. Que coisa mais burra. Quem a pessoa coloca o bloco... Aqui, meu. Não tô falando parada com o shift. Que coisa. Eu acho que o shift nessas... Tempos não... Apenas o... Nossa. Putz, a noite. Aqui. Eu já posso pegar. Isso. Um esforço do... Cabamba. Pra nada. Elíquia! Nossa, tem meio doidão ali pra cima e pra baixo. Tá, o campo. Tem muita relíquia por aqui galera, eu acho que eu já tenho 3 relíquias. Olha ninho, embaixo tem uma caverninha. É que tem uma caverninha. Acorda disso que eu tava pegando tudo. Mammy, fala se isso daqui é normal uma pessoa desse. NÃÃÃÃÃÃO!!! Que não explode, né, o DiDIEI? Parece que meus rácos e meus rácos. Porra, tem culpa pra caramba, criticou, criticou, e aí pra bater ele, tem que ir, vai, ah porra, Ah meu, meu terceiro ano, agora, que a gente faz, que hora que a gente faz, vamos fazer uma música, vai, o que a gente faz, nesse momento, a gente perdeu mesmo, é, vira o outro dentro, só que não, só que não, só que não, meu oito, tocha também, tá muito bom, pra nada, não funciona. Quando você fala assim, no mar dos dinossauros, eu estou confiante, vou conseguir uma espada. E quando eu ver, eu chego em casa com três packs de osso e mais um pack de relíquia e um biofácil. Relíquia é bom para tu reparar coisas legais. Ai meu Deus, mate essa coisa, matei. Só vou pegar essas relíquias aqui, não, não tem relíquias, então vamos nos matar. O jeito tradicional de se matar é que aquilo. É um inércio diferente, calma daqui, 54. Coisa mais marota. Aqui tem... Não, não posso morrer, não posso morrer. Eu não posso morrer! Vai até bom que tem explodido. Ah, tá aqui Brinks! ém? magazines Não, não 순 há uma! Não aconteceu nada! Eu não viajar, laatste. Sem-i-la-ban-do-n-ada! Eu não viajar. Então galera, este foi o vídeo, se gostou, clique em gostei, adicione as borboretas, e nesse vídeo não ficou muito curto, não ficou muito bom, então fui galera!